Mas eu acho que esse também foi um dos motivos pelos quais me chamaram. Porque o presidente da Warner, nessa época já não... Sim, na época que eu estou contando a história, sim, mas quando eu fui chamado já era outro. Historicamente, durante muitos anos, foi um cara chamado André Midani. Não sei se vocês já ouviram falar do André Midani, tem livro e tal. Foi um grande homem da indústria fonográfica, um sírio. Esse tinha uma história de vida, esse vinha aqui, esse ia ficar muito bem aqui. Muito bem. Mas bom, o André foi presidente da Sony aqui, o fundador da Sony no Brasil, abriu a Sony no Brasil. E ele foi ser o CEO regional da América Latina. E botou o outro presidente no lugar dele, que foi esse presidente que me chamou. Mas a minha história com a Warner vem do André Midani. Eu acho que chegou nos ouvidos do André também. Esse episódio, hein? E o André já me conhecia. E o André já em Nova York, fala para o presidente da época, fala, pô, chama o Paulo. Tanto que quando, respondendo agora a sua pergunta, quando o presidente me liga, fala, pô, vamos ter aqui uma conversa comigo, Beto Boaventura. Era um cara que eu não tinha muita relação. Tinha muita com o André, que estava em Nova York. E ele me liga e fala, vem aqui para a gente ter uma conversa. Eu achei que era para produzir o Diz do Barão Vermelho, que eu ia começar um mês depois ou dois. E não tinha diretor artístico na Warner. Então, era o presidente que chamava o produtor. Eu achava que era isso. E quando eu chego, ele eu falo, pô, Beto, já tem aqui a demo do Barão, o orçamento e tal. Aí ele, não, depois a gente fala sobre isso e tal. Você quer assumir a direção artística da Warner? Foi o Atapa. Como assim? Eu não esperava mesmo. Falei, posso pensar? E na cabeça de um presidente, naquela época, não tanto. Eu acho que o cara deve ter pensado assim, como assim eu posso pensar? Eu estou oferecendo a direção artística de uma multinacional para esse português que chegou ontem lá na Caravela. Como assim? É uma puta oportunidade de vida. Sabe? E eu... Porque você odiava os gravadores. É, e eu não me sentia. Eu falava, cara, como assim? Eu vou trabalhar dentro de um prédio e ter que usar calça? Ah, tá. Toda a burocracia. Sabe? Tem que... Um monte de coisa. Tem que aturar um monte de coisas que eu sei que eu não vou gostar. Porque eu tinha muita galera amiga de gravadora. E... Mas ia continuar no mundo da música. Então tinha aí um... Claro. E diretor artístico. É. É realmente uma puta oportunidade. Sabe? Sim. Eu estava muito... Eu era meio arrogantezinho. Eu era meio... Pentele. Bem pentele. Espero hoje ser menos. Espero que as pessoas pelo menos sintam isso. Eu me esforço. Aí você foi pensar. O que você pensou? Eu pensei... Falei com a minha mulher na época, né? E falei... Olha, se tal... Tem isso e pá... E mudança de vida e... Sei lá. Sabe? E acabei... Acabei tomando a decisão. E falei... Eu topo. Bora lá. Só que demorou uns dias. E eu nessa noite... Eu liguei para o... Para o André. Em Nova York. E... E falei... André... Encontrei com... Hoje estive com o Beto. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Tal. Que legal. Parabéns. Eu falei... Mas eu não falei que sim ainda. Eu pedi para... Não, não. Mas chegou a tua hora. Você vai falar que sim. Eu sei que você vai falar que sim. Porque chegou a tua hora. E é isso aí. Quando eu me lembrei... Eu falei... Como assim quando eu me lembrei? Você que se lembrou? Não, veja bem. E aí eu acabei entendendo que tinha tido alguma conversa entre os dois. Então foi uma coisa que veio... Construída. Já também um pouco composta... Como é que um cara é chamado? É assim. Entendi. Várias pessoas dentro da liderança ali acharam que você seria o cara. Que eu podia fazer um bom papel ali. E aí? Você foi para lá? Você estava empolgado? Você tinha ideias? Fala pessoal. Aqui quem fala é o Sen do canal. Cortes do Sen. E no meu primeiro mês usando o Trioxidil... Já tive um resultado bem satisfatório na barba. Só usando o Trioxidil. Então se você não quer uma barba falhada... Confere o primeiro link na descrição. Inscrição.